Deixa eu descer rebolando na sua frente Mas não me toque porque eu sou um miné decente Eu vou fazer de tudo pra você pirar Mas olha e repara, eu sei que você tá gostando Só não me importa o que está imaginando Se prepara que hoje eu vou te provocar Acompanho o movimento, tô descendo no talento Quando eu paro, limpo a boca, o desejo tá escorrendo Tô subindo devagar pra te descontrolar Tô sexo louco, é trevida, não vale se apaixonar Acompanho o movimento, tô descendo no talento Quando eu paro, limpo a boca, o desejo tá escorrendo Tô subindo devagar pra te descontrolar Proteste louco, é trevida, não vale se apaixonar Deixa eu descer rebolando na sua frente Mas não me toque porque eu sou um miné decente Eu vou fazer de tudo pra você pirar Mas olha e repara, eu sei que você tá gostando Só não me importa o que está imaginando Se prepara que hoje eu vou te provocar Acompanho o movimento, tô descendo no talento Quando eu paro, limpo a boca, o desejo tá escorrendo Tô subindo devagar pra te descontrolar Tô sexo louco, é trevida, não vale se apaixonar Acompanho o movimento, tô descendo no talento Quando eu paro, limpo a boca, o desejo tá escorrendo Tô subindo devagar pra te descontrolar Tô sexo louco, é trevida, não vale se apaixonar Tô sexo louco